Prepara que agora é hora do show das poderosas que descem e rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsões invejosas que ficam de cara quando toca Prepara, se não tá mais à vontade, sai por onde entrei, quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado, a gente tem poder, ameaça coisas do tipo você, vai Solta o som que é pra mim ter dançando, até você vai ficar babando Prepara o baile pra mim ter dançando Chama a atenção à toa, mas a minha fica louca Fica louca Fica louca Prepara